Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é Cris De Santos, canal RDK Pinturas E antes daquele vídeo começar, você já sabe o que tem que fazer É isso mesmo, deixa aquele like E se você não for inscrito, se inscreva-se no nosso canal Se você está passando por aqui pela primeira vez Para ver esse vídeo Ative o sininho Para você ficar por dentro de tudo aquilo que está acontecendo aí na pintura Dos trabalhos Daquilo que a gente vem fazendo E hoje é um vídeo bacana Super bacana Um vídeo de impermeabilização de parede Vou mostrar aqui para você Eu impermeabilizando essa parede E depois como O porquê ela está impermeabilizada Viu? Vai acompanhando no vídeo aí Vamos que vamos? Então bora para o vídeo galera E até agora você não deixou o like Antes de eu começar a passar o produto na parede Deixa o like aí para estar ajudando Por favor, não custa nada Então vamos? Bebido Tchau! 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 É isso aí galera Finalizado Tchau! 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 Tchau!